Atenção moçambicano, moçambicana de Ravuna, uma puta televisão, já começou, estou aqui com novos talentos, a pena é para Naitely essa, para ensaiar aquela música doce, ok? Yes, yes. Já vamos lá, vou contar aí, ok? Yes, yes. Você não responde. Vai perder fama, Liwanda, Portugal, não pode rir também, ok? Yes, yes. Vamos lá, é sua vez. One, two, three. Novo talento, let's go. Maí, maí. Não, não está vir bem. Acabaste de consumir coisas boas, está aqui frozen. Não adianta que envergonhar pessoas, ok? Yes, yes. Toma primeiro um pouco. Toma pouco. Ok, vai. One, two, three. Novo talento, let's go. Maí, maí. Na minha parica, tu vai sentir sabor de Michael. Maí, maí. Na minha parica, tu vai sentir sabor de Michael. Maí, maí. Pronto, pronto, pronto. Free, let's go. Apenas estou com novos talento, apenas estrela Liliana, é para o quê? Ensaiar aquela música doce, ok? Yes. Mas antes de começar a ensaiar, toma frozen. É para na cara que está aí, está a dizer avós para matregar as outras, ok? Yes. One, two, three. Novo talento, let's go. Só Liliana. Acabaste de consumir coisas boas. Só Liliana. Está vendo, avós tem que matregar as outras, ok? Yes. One, two, three. Novo talento, let's go. Só Liliana. Aham. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Liliane. Se queres ser mais boas, vem no Liliane. Se queres novidades, vem no Liliane. Se queres cinto de ouro, calça, sapato de ouro, camisa de ou chinelo de ouro, tudo de ouro, vem no Liliane. Pronto, então antes de ultimar, toma frozen. Não está a vir bem. São coisas que assiste em Luanda, Portugal vai perder fama. Eu quando iniciava, foi assim mesmo, parece que tu a brincar. Ok? Yes. Fecha a televisão. Novo talento, apenas estou com novos talentos, apenas é vez de novo talento, tu entifica, porque está aqui, quem trabalha vence. Ele também tem que cantar. Vou contar aí. One, two, three. Novo talento. Mas antes de cantar, comece a tomar frost de ouro, facilita a nossa vida. Tem novo talento para representar cenas boas. Vamos. One, two, three. Novo talento, let's go. Mais. Mais. Está vir a correr. Mais. Usa na casaco de ouro. É para porque esse vídeo aqui em Luanda, Portugal, estão assistindo. Já lhe coroem, é sua vez. É que não estava a vir bem. Então, assim. Mais. 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 Minha barriga, tuas sentir tipo mãe. Mais. Minha barriga, tuas sentir sabor como mãe. Então, tem que chorar. Mais é língua materna. Tipo. Com língua portuguesa. Mais. 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 Minha barriga, estou sentindo coisas, tipo um maite. Wait, wait, wait for me, ok? Yes. Você ok? Yes. Vamos. One, two, three, let's go. Maí! Não, não é só a vez. Não está a vir bem. Deixa a vez dele, ok? Ok, ok. Não vai agorrer. Não vai agorrer. Só me falam que se assiste Luanda, Portugal e Brasil, vai perder ter fama. Ok? One, two, three, novo talento, let's go. Maí! É, é, é. Está a ver? Está a ver a fome de maite? Não vai agorrer. Está a ver? Está a ver? Yes, yes. Vai perder fama. Está a ver? Está a ver? Está a ver. É que é maite que ele é assim. Ya, 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 ya. One, two, three, novo talento. Maí! Maí! Na minha barriga, estou sentindo coisas, tipo umaite? Não vai agorrer. Maí! Maí! Na minha barriga, estou sentindo coisas, tipo umaite? Maí! É assim, aí a partir de já Vou lançar o vídeo Vão avaliar Luanda, Portugal Angola Porque quem trabalha vence Fecha a televisão